Mais rápido que uma lesma Mais forte que um reto Mais inteligente que um asno Ele é o chaponim Dublagem Universe Meu pai Que tipo de classe de moça Tá criando meu pai É uma criação minha filho Eu fiz com pedaço de cadáveres Que arranquei de calças velhas Ele vai ser tipo Um Frankenstein Sim sim Só que uma versão mais nova É o Punchstein Eu vou aplicar sem gestão Que é pra dar vida a ele Está vivo Está vendo minha filha Ele está vivo Ele está vivo Venha Punchstein Venha 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 Punchstein Meu pai Eu tenho muito medo Não precisa minha filha Não preciso ter medo Ele é uma criação minha Então ele me obedece Tudo que eu vou dizer Não é Punchstein Venha Venha Punchstein Para Punchstein Eu que sou sentado Punchstein Você vai ver Vai Por favor Vem respeito Punchstein Punchstein Para Para Ai meu Deus do céu Punchstein 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 Eu sou seu pai Vai 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 Punchstein Punchstein Minha filha Socorro Punchstein Punchstein Fica aqui não Fica E agora E agora Quem poderá Me defender Eu O Chapolin Colorado Não contava Com minha astúcia Ainda bem Que você Chegou O Chapolin Colorado E nós Fomos amizados Pelo Punchstein Quem Peste o que Quem Nossa Ai tem um monstro Muito horrível Criado por um pedaço De defuntos Defunto o que Funtos Nossa Então quer dizer Que esse monstro É feito de parte De defuntos Sim Pé De outro defunto O joelho De outro defunto A mão De outro defunto De outro defunto Suspeitei Desde o princípio Mas não se preocupe O Chapolin Colorado Nunca foi derrotado E nem vai ser Para nenhum monstro Fedido Que bom Silêncio Minhas anteninhas Divinê Estão detectando A presença Do inimigo Mas eu vou Fulminando ele Com a golpe Com a minha Marreta biônica Sim Ei Sai da frente Seguem os bons Não contavam com Minha astúcia Pode sair Já mateu O defunto Chapolin Chapolin Colorado Esse não é o Pantjostém É o meu pai Suspeitei Desde o princípio Não Enviei o Pantjostém Sai Sai Vou segurar A porta Para ele não Entrar Por favor Pantjostém Pantjostém Fica aí Socorro Ele está ali Peraí Toma Vou Vai levar outra Fica aí Mais uma Mais uma Mais uma Lava essa É o Chapolin Colorado Eu sei que você Salvou minha vida Mas este era Meu trabalho Chapolin Colorado Meu trabalho Posso te dar um conselho Sim Toma Vai Chapolin Colorado Você é o máximo Como fez para deter O Pantjostém Muito facilmente Primeiramente De umas doces Da marreta biônica E depois Eu preparei Um líquido Explosivo Que eu aprendi Que Se pegar um pouquinho Disso E fazer isso Não conta pouco Minha astúcia E aí pessoal Tudo beleza Aqui é o Paulo Henrique Mais uma Redublagem Eu acho que este episódio Não é dublado Estou dublando Para vocês assistirem É a Universidade Então Coloquem nos comentários Algum episódio Que não é dublado Que também não seja muito grande Pelo menos Dez minutos Eu dublarei Dublarei Para vocês Tá Beleza Um beijo Deixe seu like Se inscreve no canal Partiu Seis Seis E aí